Questão 8. Prova de matemática do ITA 2015, parte objetiva. Seja P o polinômio dado por P de x igual ao somatório com j variando de 0 até 15 das parcelas do tipo aj x elevado a j, com cada aj sendo real para j variando de 0 até 15 e o índice 15 sendo diferente de 0. Sabendo-se que I é uma raiz de P e que P de 2 é igual a 1, então o resto da divisão de P pelo polinômio Q, dado por Q de x igual a x³ menos 2x² mais x menos 2 é igual a... Aí você tem os itens. Meus amigos, a questão te fornece um polinômio dado aqui de forma compactada, uma soma aqui com j variando de 0 até 15, então você tem 16 parcelas, certo? Agora é muito importante você perceber que cada coeficiente aqui do P é um número real e que o índice 15, que é o último coeficiente, é diferente de 0, né? Senão ele não teria grau 15. A gente sabe que I é uma raiz de P e que P de 2 é igual a 1. Ele pede o resto da divisão de P pelo polinômio Q. Veja que P é um polinômio de grau 15, cara. Ele tem lá 16 coeficientes, possivelmente. Então, você quer dividir esse polinômio pelo polinômio Q, ele te dá aqui o polinômio Q, mas o que te interessa é o resto dessa divisão de P por Q. Então, vamos começar a trabalhar com a questão. Então, é dado o polinômio P de x dessa forma aqui, com j variando de 0 até 15, você vai ter aqui as parcelas, no caso do j ser 0, você vai ter o aj x elevado a 0, né? Se o j for 0, você vai ter o a 0 x elevado a 0. Como x elevado a 0 é 1, então é só o a 0 mesmo. No caso do j ser 1, você vai ter a 1 x elevado a 1, ou seja, a 1 x, porque x elevado a 1 é x mesmo. Então, você vai continuando com essa brincadeira, a 2 x 2, a 3 x 3, até que chegue no a 15 x 15, onde esse a 15 é um número diferente de 0. Ou seja, esse polinômio tem grau 15. Cada aj é um número real, com j variando de 0 até 15. Isso é muito importante, dizer que cada coeficiente desse é um número real. Porque ele te diz que i é uma raiz de p, ou seja, p de i é 0. Porém, como cada coeficiente é um número real, você pode utilizar o teorema que diz que quando um número complexo é raiz de um polinômio com coeficientes reais, então o seu conjugado também é. E o conjugado de i é menos i. Então, como a gente sabe que i é uma raiz de p, ou seja, p de i é 0, então p de menos i, ou seja, o conjugado de i, também é 0. Ou seja, menos i também é uma raiz de p. Então, ele deu 1 aqui raiz, mas ele também deu a outra grátis, digamos assim. O p de 2 é 1. Essa é uma informação que ele deu e eu anotei aqui. O que a gente tem que fazer é dividir o p de x pelo q de x. Vai haver um coeficiente, que eu chamei aqui de h de x, e o resto é r de x. Como a gente vai ter que fazer essa divisão, é interessante que a gente conheça melhor o q de x. E ele te deu o q de x aqui bem bonitinho. Então, x³ menos 2x² mais x menos 2. Você percebe que se você colocar aqui o x² em evidência nessa parte, vai aparecer x menos 2. E aqui eu coloquei x menos 2 vezes 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, você nota que dá para colocar aqui x menos 2 em evidência de novo. Aqui, fazer novamente o processo de colocar um fator em evidência. Daqui vem x², daqui vem mais 1. E x² mais 1 tem raízes mais i e menos i. Então, é fácil da gente fatorar para esse formato aqui. O q de x é um polinômio de terceiro grau. Tem três raízes. Uma dessas raízes é 2, a outra é i e a outra é menos i. Isso é muito interessante, é muito útil, para que a gente possa ter um controle melhor sobre essa divisão. Porque a gente vai dividir p de x por q de x, encontrar um quociente e um resto. Na verdade, a gente quer o resto. Observe que o resto vai ter grau menor que o grau do divisor. É assim que funciona. A divisão acaba quando o resto tem grau menor que o divisor. O divisor é o nosso q de x, tem grau 3. Então, o resto tem grau 2, 1 ou 0. É por isso que a gente pode indicar genericamente o resto, por ser um polinômio do tipo ax² mais bx mais c. Se por acaso ele for de primeiro grau, a gente vai determinar que o a é 0. Se ele for de grau 0, o a e o b são 0. Ele vai ficar só c. Então, a gente pode brincar com o r de x como sendo desse formato aqui e descobrir as letrinhas a, b e c. Aí, a gente vai ter a resposta da questão. A gente vai descobrir quem é o resto. A gente sabe que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso vale para polinômios também. O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. E o resto a gente está admitindo que tem esse formato aqui. ax² mais bx mais c. Pronto. Agora, eu peguei essa formulazinha aqui e apliquei alguns valores de x que a gente conhece. Por exemplo, se eu troco o x por i, eu sei que o p de i vai ser 0. Então, eu fiz isso aqui. Se eu troco o x por i, eu troco o x por i em todo lugar aqui. Então, você vai ter p de i é igual a q de i vezes h de i mais r de i. O p de i é 0. O q de i também é 0. Se você troca o x aqui por i, vai zerar bem aqui. Então, vai dar 0. Isso é muito bom porque vai te fornecer uma relação envolvendo só a, b e c. A gente vai montar ali, de certa forma, um sisteminha e encontrar a, b e c. Veja que eu troquei o x por i, bem aqui. E ficou i² aqui e i nesse cantinho. Bem aqui não é o r, né? O r de x. Só que eu estou trocando aqui, eu estou calculando o r de i. O i² é menos 1, por isso você tem aqui menos a. Ainda tem bi mais c. E isso é igual a 0, né? Porque essa galera aqui toda zerou. Então, essa parte aqui é igual a 0. Eu fiz o mesmo, só que agora com menos i. Calculei o p de menos i. Troquei aqui, aqui e aqui. E no r de x eu calculei o r de menos i nessa segunda parte. Como esses dois caras aqui são 0, sobrou só que essa partezinha aqui é igual a 0. O menos i² é menos 1, então ficou menos a para cá. Menos i vezes b ficou menos bi. Mais c igual a 0. E a terceira substituição que eu fiz foi o x trocado por 2. Aí o p de 2 eu sei que é 1. Veja que no lugar do p de 2 eu já botei 1. Fiz a mesma história que eu fiz aqui nos outros. Fui trocando. Aqui no caso eu troquei o x por 2 em todo canto aqui. Então, você vai ter que o q de 2 é 0. Então, essa partezinha aqui se anula. Essa partezinha aqui, porque o q de 2 é 0. Sobra só essa outra parte. Veja que aqui eu troquei o x por 2. Então, ficou a²² mais b² mais c. O 2² é 4, então ficou 4a mais 2b mais c igual a 1, porque o p de 2 é 1. Essa parte aqui não apareceu, porque o q de 2 é 0 e se anulou aqui. Então, você tem essas relações que eu coloquei aqui em retângulos pontilhados. Perceba que essas duas são muito semelhantes. De fato, se você pega essa daqui e multiplica por menos 1, você vai ter a menos bi menos c igual a 0. Se você traz essa daqui para baixo dela, menos a menos bi mais c igual a 0 e soma tudo, você vai ter só que menos 2bi é 0, porque essa parte aqui cancela com essa e essa cancela com essa. Então, menos 2bi sendo 0, o b é 0. Sabendo que o b é 0, você pode pegar, por exemplo, essa daqui. Se o b é 0, essa partezinha aqui se anula. Joga o menos a para o outro lado. Você encontra que o c é igual ao a. Pronto. Então, você já sabe que o b é 0. Então, essa parte aqui zerou. Você sabe que o c é igual ao a. Então, eu troquei o c por a aqui. Então, sobrou só uma equaçãozinha de primeiro grau na incógnita a. Então, você tem 4a mais a, 5a, igual a 1. Ou seja, o a é 1 quinto. Basta passar o 5 dividindo. O a é 1 quinto e o c é igual ao a. Então, o c também é 1 quinto. O b, a gente já tinha descoberto que era 0. Então, a gente encontrou a, b e c que determinam o nosso resto. A, b e c. Como o b é 0, essa parte não aparece. O a e o c são ambos iguais a 1 quinto. Então, fica 1 quinto de x ao quadrado mais 1 quinto. 1 quinto de x ao quadrado mais 1 quinto. É por isso que o nosso resto é dado dessa forma. É por isso que o item correto é o item b de bola. Então, está aqui. Item b. Se você tem alguma dúvida, utilização dos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, se você quer incentivar esse projeto, clique em gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. E deixe até um comentário que eu acho ótimo ler os comentários que vocês escrevem. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!